Fala galera, aqui é o WDR CNPUPCGAME trazendo aqui mais um Voo Panorâmico do nosso canal aí. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha nossos vídeos aí, beleza? Ativa o sininho sempre aí galera, pra vocês não perderem nenhum vídeo nosso aí de Voo Panorâmico. Se você acompanha nosso canal aí e não tem uma conta no YouTube, basta você fazer uma continha aí, se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Se você está recebendo nossos vídeos aí, se vocês tiverem sugestão de Voo, deixe nos comentários. No nosso canal também galera, tá rolando uma enquete aí também, só dar um pulinho na aba Comunidades lá, tem uma pequena enquete lá, vocês podem estar respondendo. E hoje aqui galera, vamos fazer um Voo Panorâmico aí sobre o município de Rio Largo, que é aí no estado de Alagoas aí. Se tiver alguém da região assistindo nossos vídeos aí, deixa seu like e se inscreve aí no nosso canal. Nós vamos para o nosso Mapa Mundi aqui. Eu vou usar aqui galera, para fazer o Voo sobre o município de Rio Largo, estado de Alagoas, vou usar o Cube Crafter X Cube. O aeroporto galera, de lá, vamos estar acessando aqui que é o Sierra Bravo, Mike Oscar. No caso aqui galera, é o aeroporto internacional de Maceió, é o zumbi dos Palmares, ele apareceu aqui. Vamos estar fazendo um taxiamento. Vou definir parte daqui. Se tiver alguém da região aí do município de Rio Largo aí, deixa nos comentários se está idêntico a cidade de vocês. Alguns pontos de interesse da cidade aí, beleza? Vamos em pilotar. Pilotar. Olha, esse daqui é o aeroporto zumbi dos Palmares. Vamos estar decolando aí. Esse daí é o nosso aviãozinho, o panorâmico Cube Crafter X Cube. Se você for aí do município de Rio Largo, estado de Alagoas, deixa nos comentários aí se está idêntico a cidade de vocês aí. Vamos dar um pronto para voar. Eu vim para fora. Então galera, nosso avião é esse daqui. Estamos aqui no aeroporto de zumbi dos Palmares. Vamos fazer um voo sobre o aeroporto também. Para quem mora próximo à região, deixa nos comentários se vai estar idêntico ou não. Vamos acionar nosso avião aqui. Beleza, já passamos uma. Vamos para o próximo. Interruptor de bateria. Interruptor de bateria, ligamos. Mistura, galera. Empurramos tudo para frente aqui, ó. Interruptor de ignição. Essa dica aqui, na verdade, vai ser quase que uma dica, se você não tem um simulador ainda. Se você está pensando em comprar ele, se você não tiver nenhuma noção de ligar qualquer avião que você pegar aí para brincar um pouco aí no simulador, é só fazer esse procedimento que eu estou fazendo. É o lista de checagem, que você consegue estar acionando ele aí de boa e decolando, galera. Só acompanha aí que vocês vão aprendendo, beleza? Beleza. Eu dou alternador. Legato. Main de control de velocidade de helice. Velocidade de helice. Puxar tudo para frente. RPM máximo. Main de potência. Um quarto, deixa mais ou menos aqui, ó. Alberto, um quarto de poligata. Motor de partida. Motor de partida. Engator. Main de potência. Esse ajuste aqui de RPM, galera, temos que deixar em mais ou menos... 1000 RPM aqui, ó. Só descer ele aqui. Vai mudando... A rotação aqui embaixo, ó. Estou quase pegando as manhas aqui nessa parte de alavanca aqui. Mais um pouquinho. A pressão do óleo. Está tudo ok. Vamos para mais uma barrinha. Essa daqui é a última. Ela está fazendo a nossa decolagem. São luzes aqui, ó. Conformo necessário. Interruptor principal de aviônicos. Aviônicos. Frio de estacionamento. Frio de estacionamento, galera. Eu poderia liberar aqui, mas... Como que eu vou criar o auxílio da minha copilota? Eu vou deixar para ela fazer esse procedimento. E vamos acompanhar ela, levar nossa aviã até a cabeceira da pista e... Decolarmos aí, beleza? Vamos acionando aqui, ó. Vou ir para a câmera agora, para o lado de fora. Então, nesse momento aqui, quem está... Controlando o nosso avião aí, galera, a nossa copilota aí... Vai nos levar até a... Cabeceira da pista aí, ó. Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, request taxi for take-off departing straight-out. Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra taxi, 2-in, hold short of runway 30 using taxiway Alpha. Contact tower on 118.25 when ready. Taxi, hold short of runway 30 using taxiway Alpha. Cub Crafters X-ray Golf Sierra, X-ray Golf Sierra. E só lembrando, eu estou jogando com uma plaquinha de vídeo da Galaxy, que é uma GTX CC50X, 4 gigabytes aí. O processador estou usando um Core i5-7400, da sétima geração aí. Ele está executando esse game aí de simulador, ó. Masano Tower, Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, ready for straight-out departure at runway 30. Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, cleared for take-off runway 30, straight-out departure approved. Então vamos entrando na pista agora aqui. Não sei se ela vai decolar, galera. Não sei se ela vai decolar, galera. Tá, vai dar uma paradinha. Vamos ver se ela vai acelerar agora. E aí, galera, aqui ela vai decolar, hein? Vamos acompanhando aqui. Estamos recolando aqui, ó, a nossa Copidota. Vamos levantar voo. Então, nessa parte aqui, galera, eu vou assumir o controle do nosso avião, pra nós fazer o nosso voo panorâmico. Então, vamos mudar a câmera. Aqui a nossa câmera. Agora, agora eu vou assumir o nosso avião aqui, ó, tirando a parte de controle da aeronave da nossa Copilota. Já estamos em voo aí, ó. Vamos fazer um voo próximo de... Aeroportos Unidos dos Palmares. E aí, pessoal, dá uma conferida aí, se está idêntico ou não. Se você mora próximo pra região aí, galera, deixa nos comentários aí também. Se está idêntico ou não. A região de vocês aí ou não. Então, galera, está aqui o aeroporto internacional aí. Zumbi dos Palmares. Ci garderriio largo aí. Vamos fazer nosso voo panorâmico aí, galera. Se eu não me engano, para o lado da capital de Aceio, temos o litoral lá ao fundo. Está fazendo voos sobre essa região aqui, galera. Esse peito de rio largo aí. Vamos ver o aeroporto do Manduka Leão. Se alguém conhecer esse aeroporto aí, deixa nos comentários aí também. Se você reconhecer esse local dessa cidade aqui, também deixa nos comentários aí. E aí, galera, o fundo do aeroporto Manduka Leão aí. Se você reconhecer esse aeroporto, deixa nos comentários aí também. E aí Agora aqui, galera, nós vamos em direção àquela cidadezinha ali, ó. Próximo aeroporto, deixa só reduzir um pouco aqui. Perder um pouco de altitude, porque senão não vamos conseguir conferir nada daqui de cima. E aí E aí E aí E aí Vamos fazer uma rotatória aqui, ó. Algumas ilustras ao fundo aqui, um barracão. E aí Então, tem de que reconhecer essa parte da região aí de rio largo aí, deixa nos comentários... E aí Quando chegando nesse local aqui, galera, eu não sei que são um condomínio fechado aqui, se alguém souber me explicar que local que é esse, deixa nos comentários, é bem interessante aqui a cidade, algumas casinhas aqui, se você conhecesse a região, deixa nos comentários aí que local que é esse, está idêntico ao nosso simulador aí, essa região, beleza? Estou chegando mais nessa região também aqui, ó. Se alguém conhecesse essa parte da região, deixa nos comentários aí. Vamos agora mais pra frente, galera. Ó, nessa região aqui já temos... Essa estrutura aí parece ser alguma faculdade, ou alguma loja, algum shopping, se você souber, deixa nos comentários aí. Esse B de Rio Largo aí, ó. Parece ser alguma indústria. Se você reconhecer essa região, só deixar nos comentários aí. Tem mais umas casinhas lá ao fundo, ó. Só lembrar, próximo dessa região. E aí, ó, deixa nos comentários aí, se está idêntico ou não. Temos um rio aí, galera, ao fundo aí, ó. Se alguém souber o nome desse rio, deixa nos comentários aí também. Temos um rio aí, galera, ao fundo aí, ó. Se você reconhecer aqui, ó. Se você reconhecer essa região aqui, ó. Se você reconhecer essa região aqui, ó, deixa nos comentários também. Se alguém morar nessa região, comenta aí também, se você estiver acompanhando nossos vídeos aí. Se alguém reconhecer essa região aí, deixa nos comentários aí. Se alguém reconhecer essa região aí, deixa nos comentários aí. Vamos acelerar mais um pouco a pouco aqui, ó. mais um ponto de interesse que eu vi ali, galera, vou virar agora aqui. Dá para nós acompanhar o que é lá na frente. Vamos passando de novo nessa região, parece ser um ponto muito fechado aqui, hein? Um pouco por dentro aqui, parece ser alguma fazenda aqui, hein? Olha, o riozinho corta o fundo ali, olha. Reduzir um pouco, parece ser uma indústria aqui, olha. Se alguém souber o nome dessa indústria aí, olha, deixa nos comentários aí o que funciona aqui. Dá o fundo aí, galera, o rio vai cortando aqui, olha. Passa na nossa frente aqui. Olha lá o riozinho cortando lá para o lado de lá. Nós vamos dar meia volta aqui. Vamos lá. Beleza? Então conseguimos fazer um voo aí, galera, bem rápido, falando sobre o município de Rio Largo. Eu não sei se está idêntico ao simulador, quem vai saber responder para nós aí vai ser vocês aí que estiver assistindo o vídeo. Nossa, o voo panorâmico. Nós vamos pousar agora aí, galera, né? Aquele aeroporto ali, olha, o de... Manduka, Leão. Se alguém conhecer esse aeroporto aí, deixa nos comentários, beleza? Então sobrevamos essa região toda aí, olha. Então vamos em direção ao aeroporto Manduka Leão. Terminar nosso voo panorâmico. Tive alguém aí da região de Maceió aí. Capitão do estado de Alagoas. Tive uma sugestão de voo, deixa nos comentários aí que eu faço um voo lá. Fizemos só um voo no município aqui de... de Rio Largo aí. Bom, galera, estamos em direção ao aeroporto, já consegui passar aqui, olha. Mais à frente tem mais algumas estruturas aqui. Se você reconhecer, deixa nos comentários, cara, aqui é um porro enorme, hein, aí, ó. Parece ser uma indústria no fundo. Aqui temos algumas casas próximas do rio, ó. Do nosso lado aqui parece ser uma subestação de energia. Tem algumas torres ali, ó. Um lugar bem interessante, hein. Bastante morros aqui, ó. Bastante relevo, na verdade, né, ó. Então à frente temos o nosso aeroporto que nós decolamos. Lá na frente, galera, distante aí, é, Maceió. Nós não vamos fazer um voo por lá por enquanto. Eu consegui... Achar esse daqui é o município de... Rio Largo. Se alguém tiver uma sugestão e quiser que eu faça o voo pra lá, é só deixar nos comentários aí. Fazendo em direção ao aeroporto ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Galera, estou mudando de ideia aqui, eu ia pousar aqui, esse aeroporto, mas eu acho que eu vou arriscar, galera, pousar lá na frente, ó, aeroporto e aeroclube de Alagoas, vamos remeter aqui nosso voo e vamos pra lá, ó. Eu acho que alguém deve ter ficado curioso sobre essa região, porque eu só ia pousar ali, mas, pra terminar nossa gameplay, vamos pousar mais adiante, aí, ó. Logo a frente, já amassei, ó. Conhecer algum ponto aí de interesse aí no voo aí, galera, deixa nos comentários aí, pra você reconhecer algum local aí. Entramos no espaço aéreo aqui de... estado de Alagoas aí, ó. Ah, estamos no meio da avenida principal, aí, se alguém conhecer essa estrutura aí, ó, deixa nos comentários aí, beleza? Tô pegando a avenida aqui, pelo visto, ó. Temos um estacionamento aqui, eu não sei se é um mercado. Tá grande pra caramba. Já de quebra aqui, vamos passar pro lado de cá, ó. Se você se identificar com algum local aí, deixa nos comentários, galera, beleza? Parece ser um parque ou uma represa. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Temos alguns prédios à frente ali, o aeroporto, galera, está bem do lado ali, ó. Mais uma estrutura grande aqui, eu não sei o que que é aqui. Mas essa é uma fábrica aqui, ó. Se alguém souber o nome dessa... Estrutura aí, ó, deixa nos comentários. O que funciona aqui, ó. Mais um barracão ao fim dali. Se souber, comenta aí também. Se você morar na região aí, também, deixa nos comentários, também. A meia-volta agora aqui. Tá meia-volta agora aqui. Se alguém conhecer essa região aqui, ó, deixa nos comentários, também. Temos um rio portano aqui. Temos uma pequena praça aqui, ó. Temos alguns prédios aqui também. Se alguém souber me dizer que local que é esse, deixa nos comentários aí. Temos uma reduzida aqui pra nós conseguir sobrevoar aqui, galera. Ó, temos um prédio aqui, ó. Aos poucos, nós vamos se aproximando do aeroporto, conhecendo um pouco essa região. Então, galera, aqui é o aeroclube de Alagoas aí. Se você fez algum treino aí, nesse aeroclube, deixa nos comentários aí. Se você tá fazendo algum curso aí também. Nos comentários se está idêntico aí ou não, ó. Mais um pouco adiante aqui. Temos uma estrutura enorme aqui também. Parece ser um shopping aqui. Deixa eu conhecer, deixa nos comentários. Vamos agora aqui, galera. Vou usar nosso avião aí. A galera, galera, mais algumas estruturas aí próximo do aeroclube. Se você conhecer essa região. É só comentar aí. O aeroporto está ali. Vamos pegar um pouco pro lado direito. A cabeceira da pista está ali. Esse avião aqui é bem tranquilo pra pousar. Vamos fazer um voo bem curto aqui pra... Se enquadrar com a pista aqui. Não caímos muito em cima aqui, hein, ó. Vamos ver se vai ter pista pra nós pousar tranquilo aqui, porque eu tô muito alto, hein. Vamos ver se vai ter pista pra nós-mos. Vamos ver se vai ter pista pra gente. Vamos ver se vai ter pista pra nós-mos. Vamos ver se vai ter pista pra nós-mos. Ouza aí, ó. Eu achei que eu não ia conseguir Passar aqui não, hein Vou dobrar ele aqui Vou chegar aqui no Hero Club E terminar nosso voo panorâmico aí Se conseguiu acompanhar até aqui Deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa alguma sugestão de voo aí Pra nós aí também Entrando aqui Vou parar pro próximo daquele SESNIN ali, ó Pra aqui mesmo, galera Beleza? Então galera, se você conseguiu Acompanha nosso voo panorâmico aí Sobre o município de Rio Largo Deixa seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos até o próximo vídeo aí De voo panorâmico aí, beleza? E aí E aí E aí